A partir de janeiro do ano que vem, empresas aéreas e aeroportos regionais vão receber incentivos para ampliar o acesso de passageiros ao transporte aéreo. Com a medida, quem quiser chegar ou sair de um município do interior, vai passar a contar, por exemplo, com passagens mais baratas e mais opções de voos. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para viajar de avião fora do circuito das grandes cidades. Quem precisa sair ou chegar em municípios do interior do país encontra tarifas altas, excesso de conexões e, muitas vezes, tem que pegar, além do avião, um carro ou um ônibus. O petroquímico Alexandre chegou a mudar de cidade para ficar mais perto de um aeroporto. Eu mesmo tenho minha esposa que mora em Criciúma, ela é de Criciúma, eu deixei de morar lá, eu tenho um sítio lá, porque tem muito pouco voo, os voos não são regulares, tem muita baixa ocupação. Então, os voos são cancelados com muita frequência, por baixa ocupação. Então, eu acabei de vir morar para cá, no grande centro, para poder facilitar a vida da parte de logística. Hoje, existem apenas 100 aeroportos que operam voos regulares no interior do país. O governo quer mudar esse cenário. Nos últimos três anos e meio, foram destinados mais de 750 milhões de reais para reformar ou construir terminais aéreos em todo o país. A meta é investir mais de 7 bilhões de reais em 270 aeroportos regionais, para que 96% dos brasileiros estejam a menos de 100 quilômetros de distância de um aeroporto. Além dos investimentos em infraestrutura, o governo federal quer também baratear as passagens de voos regionais, ou seja, aqueles que têm cidades do interior como origem ou destino. Hoje, essas passagens chegam a ser cerca de 30% mais caras do que as dos voos entre capitais. Para reduzir os preços, tarifas e parte das passagens serão financiadas pela União. A previsão é que os subsídios comecem a valer a partir de janeiro do ano que vem. Esses recursos vão sair do Fundo Nacional de Aviação Civil, formado pela receita paga pelas concessionárias dos aeroportos das grandes cidades e de outras tarifas de embarque. O que nós queremos é que as companhias possam trabalhar com custos menores e esses custos menores vão permitir que os preços praticados por elas na aviação regional sejam preços menores. Hoje, nós temos na aviação regional algumas distorções, porque não há regularidade de voo, não há cumprimento de horário. As pessoas, os passageiros que moram em áreas do interior mais distantes, têm voos uma vez por semana, às vezes não têm voos, os voos são cancelados. E o que nós queremos é dar regularidade ao sistema para garantir ao passageiro brasileiro, não importa ele na capital ou no interior, o direito de se mover, de ir para outros cantos do Brasil a preços que sejam compatíveis com a realidade da mobilidade. Os incentivos a serem pagos às empresas aéreas e aeroportos regionais ainda vão ser definidos pelo governo federal. A ideia é que os valores referentes às passagens, por exemplo, sejam concedidos em faixas, de forma que os aeroportos menores e de cidades mais isoladas recebam proporcionalmente mais do que aeroportos maiores.